Gente, começando mais um novo vídeo De Mass Effect 3 Legendary Edition Apresentado por mim Seja muito bem-vindo Deve deixar o like Pense no botão de inscrição Pra mais detonado Vamos dar um mapa da galáxia Deixa óbvio Vamos dar um mapa Sua lei Vamos lá Vamos dar um mapa Vamos dar um mapa Vamos dar um mapa Se você tá me acompanhando Essa missão vai ser completada Exatamente agora E ainda mais Vou falar com a Miranda Tem que lembrar disso Vou falar com a Miranda Precisa falar com ela três vezes Você vê pelo e-mail Quando ela tá disponível Pra Abrir outra missão no futuro Eu vou completar aqui Essa daqui É essa daqui ó Biotic Amp Interfaces Vamos lá E depois Vamos falar com a Miranda Que precisamos falar com ela Três vezes Missão Missão concluída Missão concluída Aqui ó Vamos falar com a Miranda Vamos lá O que é isso? É muito bom para finalmente ver você. Você também, Marenda. Eu não consegui chegar em algum lugar quando a Aliança tinha que ser fechada. Reliavado de descanso. Foi complicado. Eu tenho certeza que foi. Eu estou surpreso que eles não foram fechados, Marshal. A Aliança não é conhecida por sua flexibilidade. Não importa agora. Shepard, sobre a Terra. Quantos pessoas perdão a vida em minuto. Os Reapers são todos os que esperamos. Eles deveria ter ouvido você há muito tempo atrás. Desculpe, Shepard. O que é você? O que você traz aqui? Eu preciso falar com algumas pessoas. Como você. A Citadel é um lugar bom para se encontrar. Para agora. O que é a Aliança? Nós temos um plano. É um longo prazo. Não surpreendente. O que é por causa do relacionamento? O que é por causa do relacionamento? É por causa do relacionamento? Nós precisamos estar focustados por a guerra. Por causa do relacionamento. Não podemos voltar a a vida em siás. Claro. Eu entendi. Você tem que ser claro. Sou feliz, Maradona. Eu estou desculpando... É tudo bem, Commander. Está terminado. Ok. Olha. Foi bom ver você, mas eu vou acabar. Você sabe? Sim. Eu tenho algumas coisas que precisam de atender. Estou em contato. Eu vou tentar. Quero me relacionar com a Ashley, eu não tenho que dar essa tristeza para ela aí. Vamos salvar. Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.